A primeira coisa que a gente já vê assim, de cara, é que ele é quatro portas. O ar-condicionado não tem, mas como lá é muito calor, eles exigiam. Claro que não tá funcionando, né? Obviamente. Não para dar lenta. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Substituir essa parte ruim daí e colocar a outra Problema que é um lugar muito ruim de acesso Mas bora lá, nós já estamos aqui Bora lá Vamos lá Quanto tá ruim amassado, cheio de massa Mas agora vai ficar novinho em folha com a substituição aqui da peça Bora colocar ela E aí 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 O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 E aí, galera, o resultado assim já deu muita diferença, olha só como ficou bom em vista do que tava. Editor, por favor, coloca aí só um antes e depois o pessoal vê. Então, pessoal, agora o próximo passo é pintar, mas não é com uma tinta comum, é uma bumper color. Tchau. 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 E aí, pessoal, finalmente consegui terminar aqui a reforma inteira do painel do Passat iraquiano. Então, esse é o resultado, pessoal. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.